Olá, aqui é a Luciane Cadumoto, falo através do diário PCB e, na verdade, essa é a minha primeira gravação e já me pediram para que eu fizesse uma entrevista com o Roger Sasaki. Vou fazer uma autodescrição breve e depois vou pedir para o Roger também fazer o dele, tá bom? Eu sou Luciane, sou descendente de oriental, então sou uma mulher amarela, tenho 42 anos, uso cabelos compridos, eles são lisos e um pouco ondulados no final. Os meus cabelos já estão ficando um pouco grisáveis, né? Eu uso uma camiseta rosa com listras brancas, atrás de mim tem uma parede branca e no meu lado direito tem uma janela com uma cortina de renda branca, tudo bem? Passo para você, Roger, por favor, acesso para autodescrição. Oi, então, só a descrição, sou o Roger Sasaki, tenho 45 anos, também sou filho de oriental, então tenho traços orientais, amarela, é isso, cabelos compridos, mas estão presos, cabelos pretos compridos, estão presos, tenho uma barba que já está bem branca, estou com uma camisa, camiseta cinza e o meu fundo é o meu ateliê, que é bem bagunçado, então ele está, na verdade, meio borradinho. O Roger, ele é filho do Romeu Sasaki, né? Que a gente fala aí que o nosso, o Romeu foi o nosso pai, eu não digo que ele foi, né? Mas ele continua sendo o nosso pai da inclusão, que ele dedicou mais de seis décadas de estudos, pesquisas e lutas para o direito às pessoas com deficiência, né? E o Roger, junto com a irmã dele e a família, mantém, né, alguns projetos, assim como todo o acervo do Romeu Sasaki. E aí eu pergunto, né, Roger, quais os projetos que o Romeu deixou, porque ele foi, mas ele ainda continua conosco, né? Através desses projetos. Eu agradeço a oportunidade de conversar um pouco. Olha, eu acredito que ele devia ter, ele sempre, ele foi ativo até o final, então acredito que ele tinha projetos, talvez em andamento com os diversos grupos que ele trabalhava em parceria, né? E eu, infelizmente, eu não acompanhava o trabalho dele, assim, tão próximo a saber todas as coisas que estavam acontecendo. Então algumas pessoas vieram falar comigo, né, depois do falecimento dele, algumas eu conhecia. Então eu consegui ter uma ideia que ele ainda estava ativo em várias coisas, né? Eu dava algumas ajudas para ele, um pouco mais técnicas, assim, de computador. Então, às vezes, ele vinha no meu ateliê para dar aulas para, então, aulas para grupos, né? Então eu acompanhava um pouco de assim, em conversas. O que eu consigo falar mais objetivamente de projetos são alguns que ele me contava mais informalmente durante os encontros, né? Então, quando ele ia me visitar, principalmente quando eu tinha um ateliê na Liberdade, aqui em São Paulo, a gente ia almoçar e, antes da pandemia, a gente começou a conversar, enfim, a gente sempre conversava das coisas, das coisas que estavam dando certo, das dificuldades. E eu perguntei para ele, mas, assim, você já está com uma idade avançada, né? Não é negado, estava com 80 anos, um pouco. Deve ter algo, acho que projetos que você queria mais tocar, independente da prestação de serviço, porque, como ele era muito requisitado, ele sempre prestou serviço para pessoas, né? E entidades. Então, ele estava sempre requisitado fazendo coisas para outras pessoas. Mas se fosse para fazer para você, você teria alguma coisa que tenha interesse, né? Então ele me pontuou algumas coisas que, depois, estão até escritas, depois eu falo melhor, no site do Apoia-se. E ele listou quatro projetos que eu estou lendo aqui, por isso estou olhando meio para o lado. Então ele me falou de quatro projetos que ele queria, e apenas o primeiro que foi para frente. Então, o primeiro, ele sempre escreveu numa revista chamada Reação, e nessa revista ele tinha uma coluna especial, e ele escreveu desde sempre, então ele tinha mais de 130 e poucos, 140 artigos, e ele queria que isso virasse um livro. Então, esse projeto, ah, esse projeto, eu acho que eu consegui te ajudar, porque já que os textos estão escritos, né? E mesmo que se tiver perdido o arquivo, tem as revistas, então parecia uma coisa que estava fácil de fazer. Então, a gente pode começar por isso. Então, esse a gente escolheu para fazer um projeto que eu já continuo. Então, assim, depois do falecimento dele, eu fui tentar, eu fui dar um fechamento nisso, e eu percebi que tinha bastante coisa escrita. São cerca de 40 artigos, então é bastante, bastante artigo. É um artigo de artigos longos e curtos, e são legais porque eles passam em diversos assuntos que não são, não é sobre uma vertente só da inclusão, né? Da pessoa com deficiente. Ele vai, então tem coisas, fala sobre filmes, ele fala sobre a questão das leis que estavam acontecendo na época, né? Então, assim, o decreto que foi agora revogado, mas ele comenta bastante, questões relativas à própria Covid e tudo. Então, foi, é um apanhado muito legal, no final, uma curadoria legal de artigos. Então, o que, para mim, os projetos que permanecem, que eu consigo ajudar, né? Eu vejo que são basicamente dois, assim, para mim, né? Assim, é o... Esses artigos que é do Apoia, assim, então esse... Quem for nesse site, chama apoia.se barra Romeu Sasaki, vai ver ainda... Eu não atualizei o texto, ainda está o texto da proposta inicial, mas você ainda consegue apoiar com algum dinheiro lá, então se você quiser ainda ajudar, ainda é um canal aberto para apoiar. E esses textos, eu estou compilando eles em formato de livro, porque eles já são públicos, porque quem apoiou tem os textos, né? Então, os textos não são um segredo para ninguém. Eles foram publicados e foram comentados, não tem nada inédito desse ponto de vista. Mas, por outro lado, eu acho que não teve o alcance que ele poderia ter. Então, eu acho que seria mais legal compilar no formato de livro, né? Para ele ser mais coeso e mais fácil de ser espalhado. E o segundo projeto seria lidar, então, com esse acervo dele. Ele manteve durante os... Ele reforçava bastante, porque ele estava há 60 anos no ramo, e ele aparentemente juntou coisas desses 60 anos, porque ele tinha uma biblioteca muito extensa, e uma biblioteca mista, em termos de material, né? Então, tem livros que seriam mais abóbio, mas ele tinha muitos documentos também, muitos documentos. Desses que eu já citei, mas muitas apostilas, muitos registros de seminários, registros de conhecimento popular, então, digamos assim, revistas, jornais, né? Muitos áudios, vídeos... Ele fotografava muito, então, ele tem um documento fotográfico extenso das pessoas do movimento, né? Do movimento da pessoa com deficiência, então, assim, tem pessoas... Aparecem jovens, né? Nas fotos, tem fotos muito antigas, vídeos, tem coisas de antes de eu nascer. Então, o segundo projeto seria tentar dar um tratamento, processar esse acervo, porque ele, apesar de não estar bagunçado, ele tentava manter uma organização, mas também não está exatamente de um jeito que dê para consultar facilmente. Ele tinha um fichário meio na cabeça dele, que ele conseguia achar as coisas, mas, assim, ele conseguia, né? Então, a gente comendo óleo, assim, acho que vai ter que dar uma arrumada, porque está de um jeito difícil. Acho que são esses dois projetos, assim. E, Roger, você comenta muito sobre a questão da pesquisa estudantil, pesquisa mesmo acadêmica, né? Mas, através disso, eu não sei se a população sabe o quanto, né? Que as pessoas que estão em luta com esse legado, sabe o quanto que, através dos estudos dele, até comentei com você, que ele tinha uma formação, mas ele buscava outros estudos em outras formações, né? Eu até comentei que eu, como tenho formação em psicologia, talvez ele sabia muitas mais questões da área da psicologia, até mesmo do que muitos psicólogos, né? Em relação ao desenvolvimento da mente, aprendizado e tudo mais. Mas ele também fazia revisão de textos legislativos, né? E ele também fazia revisão de textos e ajudava na tradução de alguns artigos da própria OIT, né? Da Organização Internacional do Trabalho, alguns para a ONU. Então, olha só o quanto grande, né? Que ele conseguiu contribuir para um legado e para uma população, não só brasileira, né? Mas muito para o Brasil, mas para o mundo. E eu acho que, assim, tanto a gente tem muito a aprender, mas também a gente tem muito, já que nós, junto, na verdade, com ele, né? Por isso que a gente fala o pai da inclusão, porque acho que o que ele deixa para a gente também uma marca é da simplicidade que ele tinha. Porque, às vezes, ele não falava sobre isso. Mas a gente sabia que, por trás de tudo isso, né? Ele tinha uma contribuição, principalmente na formação de leis e em alguns artigos da OIT, né? E tudo tem um custo, né? Você já comentou que tem aí, quem quiser contribuir, propõe-se, mas tudo tem muito custo, né? E como é que vocês, né? Você, Roger, e mais junto com a sua família, estão conseguindo manter esses projetos? Tá. Bom, eu vou mostrar alguns materiais aqui como exemplo do que... Enfim, um exemplo muito pequeno do que tem ali no acervo dele. Só falando do que você comentou, eu acho que, realmente, ele tinha uma natureza multidisciplinar, porque, como é um conhecimento em construção, acho que é natural que você esteja ainda buscando, né? Informação em vários campos, né? Então, e também porque, até onde eu entendo, é uma, é uma, é uma, digamos assim, às vezes o termo certo pode me fugir, né? Mas, digamos que é uma condição que eu acho que é bem transversal da vida da pessoa. Então, você não vai ter um campo do conhecimento humano que vai restringir aquilo. Então, acho que era natural do assunto ele ter que buscar essas referências, né? Então, por isso que também o acervo dele é muito variado. Tem tanto... Tem livros que você imagina que é meio de cultura popular, assim, né? Vou dar um exemplo. Porque nem eu consegui mexer em tudo, mas tinha um livro de hinos ali, né? E aí, eu falo, você tem um livro de hino nacional, né? Que coisa. E daí eu abri o livro de hinos nacionais e tinha um artigo de jornal comentando que muitos hinos nacionais têm preconceitos ou racismo, ou coisa assim. Então, ele foi lá e comprou um livro de hinos nacionais com material de referência, né? Porque, para você ter essa... Ele funcionava muito assim, né? Eu vou mostrar aqui... Posso mostrar? Depois eu entro na questão do custo só para falar um pouquinho. Então, o acervo dele tem... Fora os documentos e livros, que eu acho que eu não trouxe nenhum para mostrar, mas, por exemplo, eu vou mostrar algumas fotos aqui que eu tenho que digitar ali. São muitas fotos. São muitas caixas de slide ou de foto em papel negativo. Muita coisa. Eu peguei apenas uma caixinha de slide. Eu pesquei ali uma caixinha e tinha um assunto chamado movimento. E aí eu digitalizei. Então, aqui, nitidamente, ele registrou um dia. E dá para saber o dia que é 7 de abril, né? De 81. Tem essa faixa, né? Tem uma faixa. Tem o símbolo aqui internacional do ano, né? Então, eles estavam fazendo uma manifestação, né? E você vê que eles têm as... As requisições são bem atuais, inclusive, né? Rampas, né? Igualdade. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que eu vou tentar mostrar aqui... Deixa eu ver. Aqui, vocês estão vendo um álbum de fotografia. Então, ele tinha... Enfim, depois ele começou a fazer foto digital, você não vai ter mais tantos álbuns. Mas, antes, quando ele tinha foto em papel, ele conseguia fazer uns álbuns. Então, esse álbum aqui, por exemplo, é um álbum de foto onde ele selecionou algumas imagens para contar uma história. Então, você vê que começa em 79, tem uma identificação de quem ele estava nessa reunião. Então, a primeira reunião... Uma das primeiras reuniões realizadas na cidade de São Paulo por um grupo de pessoas com e sem deficiência, que criaria, em 1980, o Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes. Então, é um... Ele tinha... Eu vou falar isso. Ele tinha essa preocupação de registrar as conquistas, né? Assim, para não parecer que as coisas apareceram do nada. Então, tem, assim, essa importância. E o meu interesse era até... Porque, como ele não está mais... Ele seria a melhor pessoa para identificar quem está aqui. Então, eu vou ter que, de alguma forma, disponibilizar isso para as pessoas me ajudarem a identificar. Algumas pessoas estão nominalmente referenciadas, mas acredito que muitas pessoas vão se reconhecer aqui, inclusive. Eu vou pular algumas folhas, mas você vai ver 81... Ver que tem reuniões de grupo, né? Então, é um material bem rico, né? E ele vai até... Esse álbum vai até... 2000. Um outro álbum... E daí são vários, mas só para ficar em dois... Por exemplo, isso aqui é uma... Que eu sei, ele fez duas viagens, assim... Teve duas edições dessa Abilímpica, que eu lembro. Pode ter tido mais. Uma foi no Japão e essa foi na Colômbia, em 35. E ele fez as fotos e ele fez esse registro. Então, ele tem uma pinha, tem as pessoas no avião e tudo. Então, ele conta, né? Ele é bem legendado. Então, ele... Tem até os... Quem participou. O clipping de notícia. O lugar. As provas que cada uma das pessoas... E as pessoas estão referenciadas pelo nome também. São pessoas que uma ou outra eu lembro. Eu lembro de quando eu era criança. E... Enfim. É isso. Tem mais um monte de coisa. Vou interromper aqui. Então, em relação ao custo... Então, a única ponte de renda que tinha... Esse projeto que eu tinha do Apoia-se com ele... Ele é um canal que continua aberto. Então, assim que ele faleceu, eu mandei uma carta para os apoiadores. O pessoal diz assim, olha... Ele faleceu, então não vai ter mais texto. É original. Mas... Quem puder continuar apoiando. Porque ele tinha realmente esse acervo que é gigante. Que eu acho... Eu tenho todo o interesse, obviamente, de dar um fim. Um fim... Que é uma continuidade. Um fim contínuo para ele. Mas eu preciso de ajuda, porque isso não é o meu campo de atuação. E, na verdade... Não é para mim, né? É para mim como cidadão. Mas é para... Tem pessoas que estão diretamente beneficiadas com esse acervo. Então, acho que também eu estou buscando ajuda dessas pessoas. Então, o projeto Apoia-se continua como um canal aberto. Apoia.se barra Romeu Sasaki. Quem quiser ir lá, é a partir de 15 reais por mês. Você... Enfim, se compromete com o valor que você puder. E aí, você tem acesso a todos esses artigos que ele publicou. E algumas coisas que eu tenho colocado também. Essa é a única fonte atual. Ela mal paga. Na verdade, ela não paga. Ela ajuda a pagar o depósito onde essas coisas estão. Então, esse seria o jeito mais emergencial. Que alguém podia ajudar. Tem um Pix também. Eu preciso lembrar agora. Mas tem um... Eu posso botar... Mandar para você depois. Você põe aí. Quem quiser fazer uma doação única só. É uma conta de pessoa física. A gente não tem ainda um instituto. Não tem nada. Nenhum PJ instituído para isso. E... Eu busco... A gente estava até conversando. Que, óbvio, a situação do apoia-se é transitória. Porque, enfim... O acervo é uma coisa que tem que ter um fim eterno. Digamos assim. Tem que estar existindo. Então, é claro que a gente precisa... De uma outra solução. A minha ideia, assim... Que eu tenho agora, assim... É de ter algum projeto transitório de processamento desse acervo. Então, buscar algum financiamento por projeto. E quem puder ajudar, assim... De ideias. Ou de ajudar a produzir mesmo. Para conseguir um financiamento de catalogação, processamento e digitalização na medida do possível. Que é muita coisa. Para esse acervo. Então, basicamente, é isso. Quem puder ajudar ou apoia-se é o principal canal que tem agora, no momento. Perfeito. Na verdade, você está se doando. Porque não é uma... Não é a sua área, né? Na verdade, você está fazendo de tudo para manter, que é para a sociedade, né? Então, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. O que é que você faz. E, além disso, vamos pedir aí para o pessoal cada vez mais dar uma ajuda no Apoia-se para manter esse arquivo que é riquíssimo. O que é que você faz. Você consegue falar sobre você, sobre o seu projeto, sobre o seu trabalho? Então, Luciana, deixa eu mostrar aqui uma foto. Eu achei essa foto aqui enquanto também eu estava escaneando aquelas obras que eu já mostrei. E eu tenho exatamente essa memória aqui de participar das atividades, né? Quando eu ia com ele, você vê que estava dando uma atividade para um grupo de pessoas. Deve ser um grupo que deve ter mais. Tem uma pessoa com deficiência aqui, dá para ver, mas deve ter mais. E eu ia junto. Então, realmente, eu não sou da área, mas eu sempre tangenciei, sempre fiquei meio perto, o que era muito interessante. Eu segui uma outra linha de pesquisa. Eu virei fotógrafo, o que não é tão longe, assim, dele, porque ele fotografava muito. Inclusive, as primeiras câmeras que eu usei, uma era dele e a outra era da minha mãe. Tanto ele quanto a minha mãe são da área de educação e eu também dou aula. Então, nesse aspecto, a gente tem muita coisa em comum. Mas eu fui para a área da fotografia e artes visuais. Eu sou fotógrafo, tanto fotógrafo, digamos, tradicional, né? Que faz cobertura de eventos, coisas assim. Se bem que eu tenho feito menos. Eu tenho feito uma pesquisa pessoal que tem, nos últimos anos, de processos fotográficos diversos, mas principalmente do século XIX. São processos químicos. Eu tenho um laboratório pessoal e que dou aula. E tem bastante... Usa fotografia e artes visuais para discutir coisas de educação. Então, quem quiser, pode me achar no Instagram, como o Roger H. Sasaki. No Facebook tem essa... Tem a minha vida mais de fotógrafos. Se bem que agora as coisas do meu pai meio que também vão ocupar uma parte do meu tempo. Vou ter que dedicar uma porcentagem para organizar esse acervo dele e finalizar essas pendências. E daí, eu acho que a ideia é que esse acervo dele também, tendo uma vez processado, né? Assim, catalogado e arrumado, e que ele ache um lugar para ficar com acesso para pesquisa e tudo. Isso que eu imagino. Então, mais uma vez, obrigado. Se alguém quiser contribuir financeiramente mesmo, sim, é uma ajuda importante, tem o apoia.se barra Roger, barra Romeu Sasaki. Apoia.se barra Romeu Sasaki, que é um canal aberto, por enquanto, para ajudar. Ou entre em contato comigo direto, se tiver alguma outra ideia, alguma forma de ajudar. Agradeço bastante. Quero deixar também agradecimento, claro, a Gioia Sasaki, a minha irmã, que ajuda também, um pouco mais à distância agora, mas também é importante. E duas pessoas que também têm ajudado bastante, fora você que também tem ajudado. tem a Elza Ambrosa, que está me ajudando bastante no acervo, no depósito das coisas dele. E a minha prima, Suzane Sasaki, também tem ajudado bastante. E todos os apoiadores desse projeto, do Sociedade Inclusiva no Apoia.se, que têm ajudado dentro das possibilidades financeiras de cada um, e a soma de todas elas é importante para continuar com essa iniciativa. É isso aí. Obrigado, então. Muito obrigada, Roger. Na verdade, vou comentar aqui com o público que a gente não conseguiu terminar a nossa gravação no dia no qual começamos, porque a internet está oscilando demais, né? Então, venho aqui para trazer aí os meus agradecimentos e espero que a sociedade, inclusive, continue e que nós consigamos aí continuar com esse legado que o Romualdo Sasaki deixou. E ele não deixou somente um legado para os profissionais e para a inclusão dos direitos da pessoa com deficiência, não. Posso dizer como família e como pais também, né? Porque ele trazia muito essa questão do que como ver o outro, a unidade do outro, né? Como o Carl Rogers, que talvez ele estudou muito sobre a psicologia humanista, né? E o quanto que ele fala sobre o que cada um tem como potencial, como um talento, cada um é único. E que não é necessário com que sigamos o que o outro fala e que nós precisamos seguir, né? Estou falando em relação de cada um com seu talento e potencial para o futuro profissional, né? Que é diferente de orientações em relação ao bem-estar comum, né? Ao conviver numa sociedade mais justa, né? Muito diferente disso. E você trazendo que você não seguiu a mesma profissão do seu pai, isso é um exemplo de como nós, pais, podemos ter ideia de como que é mais saudável também lidar com o desenvolvimento dos nossos filhos. Porque antigamente a gente falava muito, né? E até hoje, algumas famílias traçam... O filho mal nasce, as famílias já traçam qual é o futuro que a pessoa precisa seguir. Não. Cada um tem a sua própria escolha, né? E eu acho que é esse legado também que ele deixa para nós. Contudo que nós, pais, podemos sim observar, ajudar, acolher, orientar os nossos filhos. Mas o futuro profissional, o potencial e o talento, quem precisa deixar florar isso é a própria pessoa. Muito obrigada, Roger. Muito obrigada, público. E fiquem atentos aí nos próximos vídeos no qual eu entrevistei Yussef Nabizada, de Cabu, e também a Paz de La Cuesta, a Paz Rodrigues, da Espanha, tá? Até mais. Muito obrigada. Tchau, 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 tchau.